Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Destruidor Original e viemos aqui para a Tanque Online ensinando a ser OP, básico, e basicamente, obviamente né, é básico, galera, a outra conta que eu tenho na Tanque Online que é mais avançada que essa, não é, não é, meu objetivo não era ser OP, ou seja, ela não era muito poderosa, essa aqui eu tô fazendo pra ser OP, tentando mostrar pra vocês a maior quantidade de armas possível, tá? Na verdade é mais porque eu tenho quantidade de armas que eu vou mostrar pra vocês como OP as armas, como evoluir, tá, vamo lá, começar então, bem galera, hoje eu vou tá ensinando uma coisa básica, vocês tem que saber OP as suas armas, tá, muito bem, OP as chamas, o que que você OP as suas chamas? Dano, tempo de recarga, tempo de queima, Pedro, por que que eu não OP aqui? Porque basicamente, cara, é, eu não vou ficar OP, porque senão eu vou gastar cristal e depois eu não vou poder comprar as armas, tá, o objetivo é fazer um vídeo mostrando pra vocês cada arma que cada uma faz, ok? Tá, gêmeos, vocês vão melhorar, dano, força de impacto, tempo de recarga e chance crítica e dano crítico. Eu não gosto muito dele, galera, porque é muita coisa pra OP, se quiserem que ele é poderoso de OP, isso, isso aqui, como é que é, parem isso, isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é muita coisa, galera, pra OP realmente, é uma coisa meio demorada pra OP ele. Trovão. Trovão, também é um pouco complicado de OP, dano, força de impacto e recarga. Nem tanto até, né, são três coisas. Tá. Canhão elétrico, dano, força de impacto, tempo de recarga. E força de penetração. Principalmente, força de impacto, dano e força de penetração. A recarga é o menos importante de tudo. Mas vocês tem que ocupar, senão vocês vão morrer, por causa que ela demora demais pra recarregar. Então, galera, o canhão Vespa não me veio a melhorar a velocidade. É completamente ridículo, por causa que ele é o tanque mais rápido do novo. Então, a única coisa que vocês vão ter que melhorar nele, é a proteção, ok? Eu vou fazer um vídeo, galera, mostrando os canhões que estão aqui embaixo, tá? Ou melhor, eu vou mostrar nesse agora, tá? Esse aqui, galera, você tem que melhorar a proteção, velocidade e máxima. O caçador. Ele não é muito bom, porque vocês têm que melhorar duas coisas, então... Realmente, evitem esse tipo de sangue. Esse aqui, vocês vão ter que estar melhorando. Proteção e velocidade máxima. Basicamente, esse aqui também é a mesma coisa. Proteção e velocidade máxima. Também não é muito bom. Esse aqui, galera, o ditador. Também é a proteção e velocidade máxima. Titã. Muito bem, galera. Titã é melhor você melhorar em proteção e velocidade máxima também. Tá. Então, Pedro, quais são os tanques que tem que melhorar alguma coisa só? Então, eu vou estar recomendando vocês a mamute. Só que a mamute, galera, é bom vocês ir comprando a M1 dela. A M1 dela custa 3.200 cristais. Todas as armas têm que comprar a M1, tá? Não gastem seus cristais à toa querendo pás armas. Mas o mais importante, o mais importante de tudo no tanque online é comprar isso aqui. M1, ó. Ó. Comprar a M1, ó. Eu sei que é caríssimo, galera, mas você tem que juntar cristais para comprar isso. Então, basicamente, a mamute, você melhora a velocidade. Da mamute M0 até M5. A M3, desculpa. M5, não existe. Da mamute M0 até M3, melhora somente a velocidade. Não tem mais que melhorar nela. Ah, na mamute M3, se vocês tiverem já uma mamute M3, up em a velocidade até o máximo. Depois de upar a velocidade até o máximo com a mamute M3, vocês começam a upar a defesa. Porque se vocês tiverem uma mamute M3 com defesa no máximo, velocidade máximo, feito. Basicamente. Bem, mas quem já está nessa classe, provavelmente, vai saber se virar. Isso aqui é mais para a gente que não sabe jogar mesmo, que não está acostumado, que não conhece com a NJ. E para quem aí sabe jogar mais ou menos. Ou é médio. Então, galera. Isso aqui é importante melhorar dano e tempo de recargo, ok? A Martelo. Dano, força de impacto e recarga. A Vulcão. Dano, força de impacto e recarga de novo. Shift. Dano e força de impacto e recarga no pinhão. E o penetração? Não tem, não tem não. Ignorem, tá? Penetração só tem um canhão elétrico. Tá. Esse aqui é o outro canhão que tem que melhorar a defesa. Esse aqui, ó. Ele e a Vespa. Eu acho, galera, que o zangão é melhor que a Vespa, tá? Só ele é mais lento. Ok. Agora vamos para pinturas. Primeira coisa importante para se querer ser open. Não tem que falar. Não desperdice as cristais e as pinturas aqui. Gente, eu sei... Ah, eu quero ter meu trinco mais colorido, uma hora já vermelho. Para que, cara, isso aqui? Isso aqui é só para bonito. Digo para vocês assim, ó. Se o objetivo de vocês é ser forte, saibam. Isso aqui é só para bonito. Nada fora isso. A única diferença é que o teu tanque, em vez de estar verde, vai estar laranja. Em vez de estar branco, listrado, ou está verde, é. Sim, galera. É completamente inútil. As pinturas, você tem que comprar essas aqui, ó. Flora. Não, a flora não vale muito a pena porque eu ganho um fumigante. O que mais vale a pena comprar, galera? É amarinho. E a principal do jogo. Você, está aí nessa classe aqui, mais ou menos. Nas classes iniciais. Compre essa pintura. O nome dessa pintura, galera, é basicamente Pântano. E ela é basicamente... E ela é basicamente Pântano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto